Hey guys, seja bem-vindo à parte 3 da nossa série sobre Rising Pseudo 3D e nessa parte 3 nós vamos explorar agora a classe Camera e Line, certo? Nós vamos trabalhar esse método de projeção. Então, vamos primeiramente começar fazendo a nossa classe Camera, já que a gente vai precisar da Camera aqui. Então, a gente vai trabalhar com essa classe e depois a gente vai trabalhar por fim com esse método Project, que é o método que vai fazer a projeção, certo? Então, vamos começar com o seguinte. Na nossa classe Camera, nós vamos precisar das variáveis x, y, z, das coordenadas, melhor dizendo, x, y, z, já que a câmera pertence ao espaço, certo? Ela não pertence ao plano, ela está no mundo 3D, então ela pertence ao espaço. Então, x aqui, ela é zero. Vamos dizer que o y dela vai ser em 1500, então a coordenada y dela vai começar por 1500. Essa coordenada y dela, a gente vai alterar essa coordenada na hora que a gente vai fazendo colinas. Então, quando a gente vai fazendo uma colina que ela vai subir, depois vai ter uma descida, então a gente vai ajustar isso daí, certo? A gente vai ter também o z da câmera, a gente vai ter aqui o h, vai ser a altura, a altura vai ser igual, ela vai começar com o valor do y, certo? Porque nessa altura a gente não vai mexer, a gente vai definir que a altura da câmera vai ser essa, de 1500, mas a posição y, ela pode ser alterada. Por quê? Por causa da movimentação. Alterando o y, a câmera vai ficar para cima ou para baixo, a gente vai movimentar a câmera na vertical. A gente vai precisar também, para a gente mover a câmera, a ilusão do que o carro está se movendo, a gente vai ter que mover a câmera. A gente vai precisar de um cursor, então a gente vai subir esse valor aqui, o cursor. A gente também vai guardar aqui o valor do delta z, certo? A gente vai usar esse valor delta z depois, então a gente vai armazenar esse valor delta z. Esse resultado vai ser o quê? Vai ser a nossa variação que a gente já viu lá, que vai ser entre o objeto no mundo real, certo? Menos a nossa câmera, certo? E aí a gente vai trabalhar com esse delta z atual. Beleza. O que mais que a gente vai fazer? A gente vai precisar aqui definir a nossa distância até o plano de projeção. Então vamos colocar lá. Distance to Project to Plane. E a gente já criou o nosso FOV e o nosso θ lá. Então a gente já sabe que o nosso θ vai ser metade do nosso FOV. E a gente viu que a expressão matemática que a gente vai precisar vai ser 1 dividido pela tangente de θ. Deixa eu só pegar a nossa lousa digital aqui, para que a gente possa ver o seguinte. Só um minuto, só eu puxo aqui a nossa lousa digital. Para que a gente possa ter uma visão melhor. Certo? Então vamos lá. Aqui está ela. O que é que acontece? A gente viu no nosso resumo, aqui foi o nosso primeiro vídeo. Nós construímos esse resumão aqui. Em que a distância, que é a distância entre... Aqui está, está por aqui em algum lugar, rapaz. Aqui. A distância entre a nossa câmera e o plano de projeção é dado por esse dist, que vai ser 1 sobre a tangente de θ. E a gente definiu que o θ vai ser metade do FOV. Então se o FOV é de 120 graus, certo? O nosso θ será 60 graus. Beleza. Então aqui está o resumo. Então o dist vai ser 1 dividido pela tangente de θ. E a gente sabe que o θ é metade do FOV. A gente já fez isso na parte 2. A gente já definiu o nosso FOV e a gente já definiu o nosso θ. E aí se a gente quiser alterar o FOV, basta alterar lá onde a gente definiu o nosso arquivo útil. Beleza. Aqui vai ter a estrutura que a gente precisa. A gente precisa então do ΔY, que seria a variação entre a linha, o ponto no mundo real, a coordenada Y do ponto no mundo real, menos a coordenada Y da câmera, o ΔX, a coordenada X do ponto no mundo real, menos a coordenada da câmera X no mundo real. Então tanto o ponto como a câmera vai estar no nosso mundo real, que vai ser o nosso mundo 3D. E a gente vai fazer a variação disso. Isso daqui não tem novidade. E esse XYW' seria nossos valores no plano de projeção. E aí essa última parte aqui vai ser o nosso SX, SY e SW, as coordenadas na tela, que no nosso caso é o nosso canvas, certo? Pois bem, então o que a gente vai fazer? A gente pode fazer desse jeito aqui, passo a passo, certo? Ou a gente pode jogar tudo em uma coisa só, tipo aqui. A gente pode colocar o seguinte aqui, criar logo esse SX, em que vai ser o quê? Vai ser 1 mais a coordenada projetada, que é a escala multiplicada pelo ΔX, certo? E aqui sendo a escala multiplicada pelo ΔY. Então a gente pode fazer assim, certo? Eu acho que vou fazer desse jeito, para que a gente economize mais linhas de código, certo? Deixa eu só tirar a nossa lousa daqui, para a gente começar a trabalhar isso aqui novamente. Então vamos lá. A gente parou aqui, certo? A gente vai ver isso daqui a pouco. Primeiro vamos construir aqui a nossa câmera. Vamos dizer então que ela vai ser uma câmera que ela vai definir também a nossa tela, certo? Ela vai ter a visão da nossa tela. Então eu vou criar aqui um class. Vou atribuir aqui um... Um getWith. Ele vai retornar para a gente nosso canvas.return.canvas.with. E aqui um getHight. Que vai retornar para a gente um canvas.hight. Beleza. Então a gente já está aqui com as dimensões da tela sendo obtidas. A gente viu também que a gente precisa do ponto central, o centro da tela. Que a gente chamou lá de CDX e CDY, certo? Só que aqui a gente vai chamar ele de Midpoint. Então vamos fazer um Midpoint. E aqui... E aqui a gente vai ter um constructor. Vamos passar para ele aqui a tela, certo? A gente tem acesso a isso. E assim a gente possa retornar para ele a coordenada X, que seria... O médio na horizontal. Então vamos fazer o return. Chamando aqui o screen.with. Esse 0.5. E isso aí é multiplicar por 2. Então multiplicar por... É dividir por 2, melhor dizendo. Então multiplicar por 0.5 é o mesmo que dividir por 2. Vamos fazer agora o getY. Vamos fazer o return. Terminando aqui o screen. Terminando aqui o screen. O height. E 0.5. Beleza. Então a gente já fez aqui o nosso Midpoint. Lembrando aqui que a gente precisa passar então para esse cara aqui. This. Seria justamente... O objeto screen que a gente precisa. E aí a gente finaliza então a nossa classe câmera. Lembrando que a gente vai precisar aqui, nesse caso, do seguinte. A gente vai precisar aqui... Obter o nosso plano de... A distância até o plano de projeção. Vamos finalizar isso aqui. A gente já definiu aqui. Mas eu acho que eu vou definir isso daqui. Dessa forma assim. E aí eu vou fazer um get. Get. To Projection Plane. E aí vamos... Vamos lá. É isso aqui. Bem. Então... É isso aqui. A gente precisa fazer por enquanto. Tem mais coisas para a gente fazer depois aqui. Depois a gente vai precisar mexer novamente nessa classe câmera. Mas... É... Por enquanto a gente vai deixar sim. Certo? E como eu falei. A gente é um... É um processo. É por isso que é uma série de vídeo. Porque é um processo progressivo. E a partir do momento que a gente vai aumentando o nosso progresso. A gente vai fazendo os ajustes que são necessários. Bem. Então dando continuidade. A gente fez então a nossa classe câmera. Então o camera. Vamos lá. Então dar continuidade. Fazendo o nosso line. Lembrando que line vai ser o nosso segmento. Certo? Acredito que vai dar até para a gente iniciar também hoje a nossa classe road. Ou a gente pode fazer o player também. Deixar um pouco do player já pronto. Certo? Para que o vídeo não fique muito longo. Porque a classe road é o que vai ser a maior que a gente vai fazer. Porque a classe road vai fazer o negócio acontecer de verdade. Então vai ser longo. Vem a classe road. Então vamos lá. Então a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente já viu então. E vamos obter aqui o seguinte. Então aqui a gente vai ter os pontos. Vai ser da linha no mundo real. E os pontos aqui no mundo projetado. Certo? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer então const. Vamos chamar aqui screen. E vamos fazer aqui então. Beleza. Então a gente vai precisar do que agora? A gente vai precisar fazer o screen.x. e o screen.y e o screen.w. Certo? Então vamos começar por aí. A gente vai precisar também do nosso mindpoint. E a gente vai precisar também aqui do segmento do mundo real. Então a gente vai precisar aqui do world também. Afinal de contas, esse aqui é o segmento lá. É a linha da nossa estrada, certo? No mundo real. E a gente vai precisar também aqui da câmera do mindpoint. Câmera, ponto, screen, ponto. Beleza. Então é disso que a gente vai precisar. Agora a gente já pode começar a fazer o seguinte então. Vamos obter primeiro a nossa escala. Câmera, ponto, scale. Vai ser igual. Essa vai ser. A gente nem precisa colocar a escala local. É. Vamos criar uma variável local. E vamos também acrescentar a escala lá na nossa linha aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque a gente vai ver. Quando a gente for desenhar esse prédio, esse coisa e tal. A gente vai precisar da escala atual daquele segmento. Então a gente precisa armazenar isso em algum lugar. A gente vai armazenar aqui nesse momento. Então vai ser a câmera, ponto, distance to project to plane, distância até o plano de projeção, dividido pelo câmera, ponto, na verdade, que é dividido pelo nosso delta Z. Lembra do nosso delta Z? Que aí vai ser a nossa escala. Então esse cara aqui, ele vai ser o O de ponto Z menos a câmera, a câmera ponto Z. Então aqui eu vou fazer o seguinte. E eu vou atribuir logo. E como eu quero armazenar esse delta Z, eu vou já fazer o seguinte. Eu não precisa nem fazer aqui. Eu poderia fazer aqui e depois apenas colocar a câmera, ponto, delta Z. O que é que eu vou fazer aqui? Fazer isso. Porque esse câmera, delta Z, ele vai armazenar justamente o delta Z, que vai ser o Ode, ponto Z, menos a câmera, ponto Z. Eu resolvi separar isso aqui e não colocar tudo em uma linha por causa da visualização. Colocar tudo em uma linha só, a visualização ia ficar ruim aqui, porque iria passar da nossa visão aqui da tela, certo? Então eu preferi deixar assim para facilitar a nossa visualização. Apenas por isso. Mas eu poderia ter colocado tudo em uma linha só, inclusive já assinando esse valor aqui, certo? Tudo isso daqui, aqui, colocando os parênteses e coisa e tal. Beleza, então o que é que a gente vai fazer? Screen X. Então vamos lá, Screen X primeiramente. Ponto X. Aqui vai ser a coordenada no mundo. Lembra que eu falei que a gente precisa arredondar? Eu vou fazer sem o arredondamento, certo? O pior que eu já estou fazendo aqui, a gente não vai ver isso ainda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o Roud aqui e depois eu vou tirar para você ver o que vai acontecer sem o Roud. Se a gente não coloca o arredondamento, ele fica picado. A estrada fica picada. A gente não consegue ter uma visão interessante da estrada. A gente, a estrada fica para a gente, fica toda bugada. A gente precisa, então, arredondar os valores aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é a seguinte. Então o que a gente sabe? Que vai ser 1 mais o nosso delta Z, delta Z não, delta X, melhor dizendo. Nosso delta X, então, vai ser o nosso câmera, é, câmera não, vai ser o Word.x menos câmera.x. Isso aqui vezes a nossa escala, certo? Isso aqui é o nosso X. Então vamos lá. Eu estou fazendo tudo em uma linha só para a gente economizar linhas de código. Então, aqui é o seguinte. Isso aqui é o nosso X projetado, certo? Essa parte aqui é o nosso delta X. A gente lembra, eu acabei de mostrar agora, que o nosso X no plano de projeção é quem? É o delta X vezes a escala. E a gente sabe o que é a escala. Lembre-se, a escala é a nossa razão de proporcionalidade. Então, é o nosso delta X vezes a nossa escala, que é a razão de proporcionalidade. Aqui, então, delta X, que é o Wordx menos câmera ponto X, entre parênteses, porque eu primeiro preciso ter acesso a delta X, depois que eu acho isso daqui que é a delta X, eu faço vezes a escala, certo? Somo esse resultado com 1. Lembra lá que a gente precisava somar com 1 para poder ter a coordenada no mundo real? no mundo real, não, na nossa tela projetada, então, na nossa tela, que é o nosso canvas, a gente precisa fazer o quê? Somar isso com 1, a escala vezes o nosso delta X mais 1, tudo isso que vai multiplicar pelo nosso mypoint.x, certo? Que seria o ponto médio na horizontal, certo? Então, isso tudo aqui, essa parte toda aqui, é aquela parte do nosso SX, certo? Que a gente faz o SX, pega isso tudo aqui e multiplica pelo nosso ponto médio na horizontal, e agora a gente vai fazer o da vertical, que é a mesma coisa aqui, esse já vai mudar aqui as coisas aqui, que em vez de ser X vai ser Y, em vez de ser mais vai ser menos. Lembra disso? Isso também foi abordado no vídeo 1, que aqui é 1 menos isso. Aqui é Y, também é Y, tem que ter cuidado na hora que você faz um copy e cola, por quê? Porque tem que prestar bastante atenção para que não fique as variáveis, as propriedades do objeto anterior. Então, é sempre bom fazer e conferir para que não fique nada errado e fique tudo certo, certo? Então, aqui o que acontece? Aqui é o nosso delta Y, certo? O nosso delta Y vezes a escala dá para a gente o valor do Y projetado. Quando eu pego 1 menos o Y projetado, que é o Y no plano de projeção, eu vou fazer esse resultado vezes a coordenada média da vertical, que aqui no caso é midpoint.y, e isso vai dar para a gente a posição correta que esse cara precisa estar na tela, certo? Então, a gente está fazendo uma conversão, a gente está convertindo do nosso plano de projeção, que é normalizado, para a nossa tela, certo? A gente está convertendo o sistema de coordenadas. E aqui, para encerrar, fica faltando o screen.w, que é, vamos arredondar aqui também, certo? Depois, quando a gente começar a pôr a pista para funcionar, eu vou tirar o arredondamento só para você ver, visualizar como é que fica. Isso vai ser provavelmente na parte 4, né? Porque a gente está na parte 3 já. A gente já passou pela parte 1, pela parte 2 e agora a parte 3. Na próxima, a parte 4, a gente vai ver já a pista sendo desenvolvida, certo? Então, aqui a gente viu que vai ser word.w vezes a escala vezes câmera.screen.width. Beleza, então aqui, novamente, a gente está pegando a largura da pista, o comprimento da pista, lembrando que o comprimento da pista é da origem até a extremidade, certo? Isso precisa ficar claro, porque na hora que eu falo largura da pista, na sua mente você pode ser tentado a imaginar a largura da pista sendo de uma extremidade da pista até a outra extremidade, não, não é assim, por quê? Porque a nossa origem não está na extremidade, a nossa origem está no meio da pista, então a largura da pista é da origem até a extremidade, e a extremidade está no meio. Então, do meio da pista até uma da extremidade vai ser a nossa largura, que é o nosso w. A gente faz isso vezes a nossa escala, que é a nossa razão de proporcionalidade, e aí a gente multiplica pela nossa largura do nosso canvas, na nossa tela, e a gente obtém qual é o comprimento que ele ocupa na nossa tela, certo? Beleza, então isso daqui já é o nosso plano, já é trazendo a projeção direto para o nosso canvas, então aqui já está pronto, certo? A gente não vai precisar mais mexer nisso daqui, vamos fazer o seguinte, a gente precisa ainda fazer o player, vamos fazer o player rapidamente, e aí a gente mexe um pouco na câmera lá, só para deixar algo pronto lá na câmera, mas a gente não vai, a gente vai criar um método aqui, a gente já está perto da câmera aqui, vamos fazer o seguinte, vamos já criar aqui, já que a gente vai ter que descer aqui, porque a gente vai ter que mexer no player, vamos criar já aqui, a gente vai precisar de um método update, que vai ser o método update, que vai ser o método que vai fazer a atualização, certo? E a gente vai precisar da nossa pista aqui, então para que a câmera faça a atualização, ela precisa da pista para determinar, certo? Onde é que a câmera está naquele momento, então a gente vai fazer isso, a gente não vai implementar o algoritmo agora, eu vou deixar isso aí para a próxima, até porque a nossa pista ainda não está pronta, certo? Eu vou apenas adicionar o seguinte, eu vou apenas adicionar um evento aqui, dizendo o seguinte, se keyboard.iskeydown, e aí eu vou colocar arrowup, então se o teclado, a setinha do teclado, né, aquela seta de navegação for a seta de cima para cima, então a gente vai fazer o incremento aqui no cursor, certo? Se não, a gente vai colocar se não, if, keyboard, iskeydown, arrow, arrowdown, Então, a gente vai fazer um decremento aqui no cursor, na posição do cursor. Isso aqui é o seguinte, é para a gente mover para frente e para trás. Normalmente, nos jogos antigos da época de Atari, muitos dos jogos, eles não permitiam você andar de ré, você só andava para frente. Então, você ia para frente e apenas para frente. Para andar de ré, normalmente, são poucos os jogos daquela época que implementavam esse tipo de mecânica, e aí você via que na hora que você estava dando a ré, o carro ia muito mais devagar, por quê? Porque a ré é mais devagar. Então, a gente aqui não vai mexer nisso ainda, certo? A gente vai implementar ele dando ré, voltando, só que aí, para ficar um pouco mais, a gente teria que adicionar um pouco mais de física na estrutura, para permitir que existisse um atrito, para permitir também que ficasse mais lento e coisa e tal, tivesse uma velocidade máxima de andar de ré, porque de ré você anda muito mais devagar do que se estivesse andando em uma velocidade no carro normal, passando lá as marchas, as primeiras, as segundas, e assim, por aí ele vai. Bem, então, o que vai acontecer aqui? A gente vai perceber, então, e essa estrutura já está pronta, certo? Isso já está pronto, o nosso objetivo com essa série de vídeo não é fazer um jogo completo, muito pelo contrário, é apenas mostrar a mecânica, como é que funciona, porque às vezes o cara fala, puxa vida, eu queria fazer um jogo desse antigo, um jogo retrô desse daí, mas como é que era feito? Como é que era feito? Qual é a mecânica? Como é que eu faço para fazer curvas? Como é que eu faço para fazer colinas? Como é que eu posso implementar essa mecânica? Então, o que a gente viu no primeiro vídeo foi apenas o conceito matemático, certo? Introdutório, que nos permite fazer isso. Agora a gente está, o que fazendo? A implementação desse algoritmo, baseando-se naquele primeiro vídeo. Então, perceba, boa parte do que a gente já viu lá já foi implementado aqui. A gente já viu o projeto aqui, que vai ser a projeção já sendo implementada. É claro que aqui você tem que estruturar. Então, o objetivo da gente mostrar isso feito, uma implementação feita em um algoritmo, utilizando uma linguagem de programação, no nosso caso, o JavaScript, faz com que você veja as coisas como você pode implementar, e assim você consiga adaptar para qualquer linguagem que você queira, independente se é JavaScript, se é Java, se é C ou qualquer outra ferramenta. Além disso, ferramentas visuais, se você estiver usando alguma, tipo GDevelop, por exemplo, GDev, você também pode fazer isso daqui, porque o que você precisa é o conceito, é a implementação. Então, você pode adaptar o que a gente está fazendo aqui para uma ferramenta dessa. Dá um pouco mais de trabalho, por quê? Porque implementar em código é muito mais rápido, muito mais fácil, por quê? Porque você já estrutura o que você quer, já vai com tudo planejado e só atacar o código. Quando você utiliza uma ferramenta visual, você ainda tem que se adaptar às questões da ferramenta. Então, você tem que ver as limitações da ferramenta, até onde a ferramenta te permite ir, como é que você vai fazer para contornar certos problemas. Então, você demora um pouco mais por causa disso. Como falei, no código, ao contrário do que muita gente pensa, é muito mais rápido, muito mais fácil você implementar, porque você estrutura o pensamento, diz mais ou menos o que você quer no pensamento, você faz a primeira versão, o primeiro protótipo, e aí você vai vendo como é que está se comportando as coisas, e aí você vai estruturando aquele pensamento de uma forma melhor, certo? Porque o primeiro pensamento é apenas como o negócio vai fluir, certo? Para que aí depois você estruture as coisas de uma forma muito melhor, certo? E aí a gente vai deixar assim, por enquanto, a gente vai precisar ainda desse objeto Word aqui. Por enquanto, a gente ainda não vai, hoje nesse vídeo, a gente não vai mexer com o Word ainda, a gente vai deixar essa classe ainda quieta no cantinho dela. E aqui, vamos fazer o play? Então, o play a gente vai precisar aqui, a gente vai adicionar as coordenadas X, vamos adicionar aqui o play? Y e Z, certo? Vamos adicionar as três coordenadas para ele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um método também aqui, update, para o nosso player. e vamos fazer o seguinte, por enquanto, vamos deixar aqui, por enquanto, assim, se keyboard.iskeydown eu vou fazer aqui, vou fazer aqui Z. Por enquanto, não vamos fazer isso aqui, não. Vamos deixar assim, por enquanto. Eu nem sei se a gente vai usar isso aqui ainda, ainda estou ouvindo se a gente vai usar ou não, por causa do cursor, certo? Eu vou ver isso aqui ainda, certo? Deixa eu ver o que a gente pode fazer mais aqui, rapaz. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer mais. A gente vai precisar chamar o update da nossa câmera lá. Só que eu vou fazer o seguinte, por enquanto, eu vou deixar o play apenas, como eu falei, a gente vai fazendo, eu ia fazer isso daqui, mas eu vou deixar apenas assim, certo? Talvez a gente nem use essas coordenadas, a gente vai ver ainda o que a gente vai fazer. Provavelmente, o X e o Y a gente vai usar, mas o Z eu acho que a gente não vai usar, porque eu já vou utilizar o cursor da câmera, então eu vou deixar assim por enquanto, mas deixa aí para ver o que vai sair, né? Por enquanto eu vou deixar assim, certo? Eu falei, porque ser uma série é algo progressivo, então, à medida que a gente for vendo que a gente precisa de tal coisa, a gente vai e implementa, faz o ajuste que a gente acha necessário. Até porque, como eu falei, o nosso objetivo aqui é um objetivo didático. Deixa eu só comentar essa linha aqui, rapaz. E a gente já pode chamar aqui o nosso camera.update, passando para ele o nosso grud, que já está aqui. Se a gente executar aqui, não vai acontecer nada ainda, certo? Por que não vai acontecer nada? Porque a gente ainda não implementou nada. Ainda precisa da nossa pista ainda para fazer isso, e essa pista vai ser no próximo vídeo, certo? Aqui a gente só vai executar aqui agora para ver se nada está falhando, né? Então, vamos só executar rapidamente. Isso aqui vai sumir, né? Isso aqui não vai continuar mais. A gente vai sumir com esse cara aqui. Beleza? Sem erro, sem nada. E aí a gente volta para cá e a gente vai parar exatamente aqui. E a gente vai atacar agora a nossa classe root. Então, essa classe aqui, ela vai ter como objetivo desenhar a nossa pista. Então, se você estava ansioso para poder ver a pista em ação, então, se prepare porque vai ser no próximo vídeo. E o próximo vídeo, com certeza, vai ser muito maior que esse, porque a gente vai ter que fazer uma implementação inteira da classe root. E após a gente fazer essa implementação, a gente já vai conseguir executar e ver a nossa pista já em ação. Então, você teve que esperar três vídeos e tem que esperar o quarto para poder ver isso daí, certo? Então, gente, por hoje é só. Fico por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você posta aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, dê aquele like. Compartilhe também para você disseminar o conhecimento. se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para que você seja notificado dos próximos vídeos dessa série que serão postados. E, mais uma vez, por hoje é só. Fico por aqui. Fiquem na paz. E foi.